e olha o estado dessa combina gente toda aberta para quem não viu como é que ficava aberta aí o suporte do estepe o suporte do galão de combustível tá tudo aí inclusive até a cama tá armada aí ó quem achava que não tinha cama aqui dentro que que nós estamos fazendo tá uma bagunça total aqui olha a chave de roda pelo chão os colchões aqui os colchonetes aqui fora cortina hoje é dia de instalação das cortinas olha a bagunça que tá isso aqui e a gente pensa que não mas são coisas importantes a ser instalada senão a gente não tem uma privacidade dentro da combina e aí olha quem tá aqui e aí tá fazendo tô costurando as nossas cortininhas você tá prendada em mulher com nada não mancha não mas vamos ver como vai ficar então tá bom depois você fala sobre vou mostrar para vocês então tá bom é daqui a pouco então viu olha só hidratei meus bancos com uma latinha azul conhecida aí mas vocês já sabem mas o assunto não é não é esse tá o assunto é outro e com outra pessoa e aí gente belezinha vocês viram a bagunça que tava aqui né o Frank mostrou maior bagunça eu costurando coisa que eu não sei fazer espetei o dedo mas que a gente não faz para casinha da gente ficar mais bonita e hoje eu vou mostrar duas coisas que são muito importantes para quem tem motorhome ou mesmo para quem tem casa que são as telas mosquiteira e cortinas que eu já vou mostrar lá dentro para vocês gente as telinhas mosquiteira nós fizemos eu, o Frank e meu pai e ficou show de bola ficou muito bonitinho como a gente é meio desajeitado para isso eu nem acreditei que ia ficar bom mas ficou muito bom e eu vou mostrar para vocês aqui ó essa é uma delas nós fizemos duas desse tamaninho aqui que são para essas janelinhas mas obviamente lá para o lado de dentro né não aqui que nós vamos colocar aqui ó lá pelo lado de dentro um velcro até tem um velcro já aqui ó coladinho como nós fizemos essa cortininha é essa tela você corta a sua tela do tamanho que você quer aí você compra fita viés você encontra essa tela onde Rê essa tela nós encontramos foi aqui em Berchoga no Estrela do Mar é isso não? o depósito de construção acho que encontra né é depósito de construção e tudo mais é e aí eu usei fita viés gente tem que ser essa fita viés viu eu tentei com outra não dá certo e essa fita viés ela eu comprei um rolinho e ela tem já uma dobrinha uma dobrinha assim uma barrinha que já fica certinho para você colar de um lado e do outro faz o acabamento né aí o acabamento fica aqui ó de um lado certinho bonitinho firme tá então nós fizemos duas para janelinhas e duas para essa janelas aqui porque como a gente vai estar muito em campo em praia ou mesmo na rua a gente quer se proteger dos bichinhos né dos infernos essa daqui vai aqui olha como ficou legal vem pra cá e vai lá agora o que vocês vão amar porque eu amei foi a tela que a caracol não é fraca ela tem uma tela pra cá gente ó ah quer dizer que se eu tiver à noite tomando a cerveja aqui fora pode deixar tudo aberto que bom essa daqui é outra sacada essa daqui é uma tela que nossa eu comprei pela internet era lá de casa ela já veio prontinha aí quando eu medi aqui ou seja você que tem uma Kombi essa tela aqui ela dá certinho na porta aqui da Kombi já vem no tamanho certo né e mostra aqui amor a gente comprou essas canaletinha que são são canaletas para colocar fiação só que essa daqui é de não na realidade não é de fiação re essa já é própria canaleta própria para tela mosquiteira então aí tem essa borrachinha e aí na pressão somente na pressão aqui da borrachinha a tela ficou fixada aqui então ela tá solta é só fixada com pressão fixada com pressão legal aí porque nós fizemos dois pedacinhos porque um pedaço gente é como tem essa barra aqui na Kombi a maior fica aqui a menor fica aqui e olha isso que belezinha mas ela encaixa perfeita aí? encaixa perfeitinho ela fica bem aqui ó peraí deixa eu dar um close aqui então peraí até vou fazer melhor peraí até o detalhe né Regi já está fazendo o o o filmezinho aqui já num terreno que está cheio de mosquitos já né já tá já não vai entrar ou seja só que eu não quero que esse crédito fique somente para nós não tá? tem que ser justo Essa ideia nós pegamos da Kombi Joselita, da Cris e do Cláudio. Eles fizeram parecido com isso. O deles até, essas barrinhas, são três barrinhas, que ela dobra e enrola, fica bom pra guardar. Nós fizemos um pouquinho diferente, mas a nossa ideia principal foi deles, tá? E aqui, tirou, você faz isso aqui e você guarda a sua tela mosquiteira. Você dobra ela bonitinho e guarda. Gente, simples e funcional, tá bom? Essa daqui, não sei se vocês perceberam, mas é uma tela mais molinha do que essa. Pra janelas, a gente preferiu uma tela mais firme, mais grossinha, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês as cortinas, que também ficou tudo de fofo. Pera aí. Olha aí. As cortininhas da Caracol ficaram muito, como eu digo, muito neném. Aqui, na cabine, nós colocamos essa cortina. Ela, esse tecido aqui, ó. É um tecido que era uma cortina do meu pai, que ele não usava mais, eu peguei. E bem combinou aqui com a Caracol, né, gente? Olha. Aí, eu coloquei essa fitinha amarela pra amarrar. E como foi colocado aqui? Aqui foi colocado no trilho normal. Estão vendo o trilho aqui fora, ó? Naquele trilho de alumínio, né? Não sei. Com roldaninhas. E esse babadinho aqui, gente, que tá toda a cabine com babadinho, eu pedi pra uma costureira fazer. Eu confesso pra vocês que não ficou exatamente como eu queria, mas qual a intenção desse babadinho? Duas coisas. Uma, que o senhor Frank tava batendo demais a cabeça, machucando a cabeça. Então, eu acho que isso vai dar uma amenizada nos machucados que ele vai ficar na cabeça, né? E outra, que eu não gosto de ficar vendo aquele trilho ali. Eu acho esquisito. Então, eu fiz isso. Mas eu confesso que eu vou bolar uma outra ideia. Eu acho que com fuxico, ou um outro babado, ou outra estampa vai ficar melhor. Mas fica a ideia. Como que eu prendi aqui, gente? Sabe aqueles araminhos de amarrar pão? Sabe pão de forma, assim? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu coloquei esses araminhos. Eu costurei eles e aqui atrás a gente deu uma torcidinha em cada um. Tá? Ali, ó. E ficou assim. De longe e tal, ó. Não fica perceptível, né? E as cortininhas que elas correm. Essa daqui corre até ali o retrovisor e do outro lado fecha aqui também e formou. Fechou. Agora vamos pra dentro da casinha. Dentro da casinha, que viram que já tá escurinho aqui e tudo, porque tem cortina, gente. Já tá ficando com cara, com a carinha da gente. Vamos lá. Ó. Lá no fundo, no mesmo tecido daquele, da frente, nós colocamos com uma haste, uma varetinha de alumínio ali. Na verdade, não está colocado ainda. Está encaixado, porque a gente tá sem furadeira, que meu pai levou a furadeira lá pra Suzana. Assim que ele voltar, a gente vai fixar ali. Essa daqui, essa daqui, é a cortininha, que é igual a da outra porta, né? São duas janelinhas dessa. Que ela tá numa cordinha aqui que eu coloquei, ó. Uma cordinha marronzinha e o Frank fixou aqui com o parafuso. E ficou show de bola também. E pra gente usar depois a tela mosquiteira aqui, é só a gente enrolar essa cortina pra cima. Eu vou dar uma amarradinha nela e você consegue usar a tela mosquiteira. Então, é isso. A caracol. Ó, o Frank já tá fechando lá na frente. Tá na hora de dormir, amor? Eu tô ajudando você aí no conteúdo. Olha lá que legal, gente. Essa metade vem pra cá, né? Aí a outra metade fecha aqui, ó. A outra metade fecha também. E vai ficar com uma privacidade bacana com essa selinha. Mosquiteiro vai ficar... Até parece que a gente já tá num camping, alguma coisa, né? Ainda não. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das nossas cortinas novas. Das nossas telas, mosquiteiro. Do nosso babadinho. Que o Frank quis esse babadinho, mas pra mim, enfim. Ficou mais ou menos. Tá vendo aí, gente? Que legal, ó. Fechadinha já com as cortininhas. Vamos ter privacidade. Patela mosquiteiro. Os insetinhos lindos não vão nos perturbar. Tá vendo? Ficou? Jóia. Essa daqui também fechadinha. Essa daqui a gente tem que recolher, né, amor? Essa daqui precisa recolher pra fechar a porta, tá? Quer dizer, pra abrir a porta. Depois lá dentro a gente solta ela. Aqui também, com a cortininha. Ficou muito legal isso aí, hein? Pô. E as telas que a gente fez também. Espero que eu tenha dado alguma boa ideia. Porque assim como eu não sabia fazer, eu procurei pesquisar, vi alguns vídeos. Espero que vocês tenham gostado. A nossa caracol tá ficando cada dia mais charmosa. E espero realmente que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixa aquele like. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijo. Ó bom.